Henrique faz uma dancinha e viraliza a música de Amigo, gente. Gira a vinheta pra tentar entender, né? É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta... Aô, tremo bonito, bom? Eu sou o Lerbento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Olha, vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. E eu vou bater 3 mil likes aí, porque a música está estourada. Está todo mundo falando dessa música e o trem está pipocando. Então já deixa o like aí, gente. As mulheres estão passando mal. Pronto, eu falei. Eu estava aqui me segurando. Eu não, as mulheres. Entendi. Então se inscreve no canal também, segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, acho que você já viu a dancinha do Henrique, que as mulheres estão ficando loucas, não sei por quê. Eu vou explicar daqui a pouco, calma. Então, o Henrique, ele acabou fazendo uma dancinha da música Chega e Senta. É que com ele você tenta comigo, chega e senta. Gente, a música é dele, Joe Amplificado, que a gente ouviu falar faz pouco tempo também. O rapaz está aí com um projeto promissor no ramo do forró. Exatamente. A gente estava em Palmas lá na gravação do DVD do Henrique Juliano. Inclusive, ele estava nesse dia, um cara muito 10, um cara muito gente boa. A gente acabou conhecendo todo o pessoal da equipe dele ali, né? Sim, ele cantou. Ele cantou lá, ao vivo. O cara tem a voz muito boa, muito característica aí do meio do forró mesmo. O cara tem a própria proposta que ele está aí trabalhando. Olha, a voz dele é muito boa, impecável. É, ele é que é pernambucano, né? Tem aquele sotaque massa, que está em evidência agora, né? Aquele... O estilo nordestino, né? De cantar. É um estilo que eu gosto muito. Sim, também gosto muito. Eu gosto muito do estilo do Natanzinho cantando. E o John tem uma característica muito massa no seu sotaque, na sua voz, na sua interpretação. E eu vou colocar aqui o vídeo do Henrique e Juliano, mas... Por que as mulheres estão lucras com esse vídeo, Juliana? Ai, gente, pra começar com esse vídeo, né? A gente colocou lá no nosso Instagram, bateu mais de 100 mil acessos no nosso Reels. E também, pelo que a gente viu, estourou no TikTok. A galera está assim compartilhando, presas no vídeo, não conseguem sair. Virou assim um negócio tóxico mesmo. A galera está lá, não consegue sair. O que acontece? O Henrique, depois que ele casou, ele não está mais fazendo tanto conteúdo assim, sabe? O que a gente sabe, entendeu? E aí, ele emagreceu, o cara está mais bonitão. E quando... Mano, ele tem uma ação de bad boy ali que qualquer mulher treme, filha. Ele está fumando e ele larga o cigarro assim no carro. Tipo, dane-se se for queimar o carro. Dane-se que há uma bituca de cigarro no chão. Estou aqui, garoto. Ó, fica a marca da minha mão na sua bunda. Aí ele olha assim com uma maldade. A aliança está ali brilhando, mas se ele olha com uma maldade assim, a mulher já fala... Meu Deus, quero casar com um sertanejo. Quero ficar com um sertanejo. Inclusive, a GK, ela postou isso aqui, ó, no TikTok dela. Ela chamou com a bata. Eu sou a mulher do Henrique, filha. Já fico o quê, ó? Vão parar com essas palhaçadas. GK e tá? Tá como? Confere o vídeo aí. Eu sou eu já ia brecar. Deixa a marca na sua bunda e olha assim com a câmera. Você já fala, o que é isso? Meu Deus. Ah, Gila, você sentiu isso? O que tá acontecendo? Nunca vi. O que é? Aquele meme lá. Meu Deus, sei lá. Tô vendo pela primeira vez. E essa música, a turma acabou viralizando através dessa dancinha aí, dessa interpretação do Henrique. Ele nem cantou ali direito, né? Ele mais fez... As mulheres tá tudo caiente aí. Tá faltando homem. Porque ele só fez isso aqui e as mulheres já... Não é que tá faltando homem. Tá faltando homem com a pegada, entendeu? A pegada que o Henrique tá demonstrando ter. É isso que tá deixando a mulher doida. E aí, essa música acabou viralizando por conta da pegada do Henrique. Essa música no TikTok, tem mais de 37 milhões de visualizações. Na minha opinião, a música é muito boa. Eu tô brincando aqui, né? A Juliana tá brincando aqui também. Tô dando risada com o que ela tá falando. Mas eu gosto muito da música. Ela tem 37 milhões de visualizações no TikTok, no Spotify. Ela entrou no top 50, velho. Sabe o que eu achei interessante? Porque no TikTok a galera tá tentando estourar a música. A gente já sabe que é uma característica dos artistas hoje. Mas esse jeito foi diferente, né? Foi diferente. Colocar um outro artista estourado pra fazer uma dancinha. Provavelmente ele quis, né? Ele tomou essa iniciativa. É isso que eu ia falar. Ele tomou essa iniciativa pra fazer um vídeo de 5 segundos. Conseguir estourar uma música, cara. Pra você ver a influência que o Henrique tem. Que a dupla tem no meio. E como ele... A imagem dele tá muito forte, né? Exatamente. E aí, no Spotify, ela tem mais de 2 milhões de plays. Lembrando que eu acredito que é uma semana de lançamento. É algo absurdo, assim, sabe? De visualizações no YouTube. Em um dia bateu 2 milhões de visualizações. É algo surreal. Lembrando, o John Amplificado, ele está na Workshow, não é verdade? É isso aí. Já tá aí entre as apósas da Workshow, né? Eu espero que a Work trabalhe o John. Que ele tenha uma atenção, né? Porque a gente sabe que entram muitos artistas novos. Mas nem sempre a gente vê movimentando ali um projeto viável, né? Mas eu acho que esse projeto não tem ainda dentro da Workshow. Que esse perfil de artista solo... É, sim. É nordeste, sabe? Essa versão, essa interpretação mais nordeste. Eu acho que vai encaixar perfeitamente aí na Workshow. Comenta aí, turma. O que você achou da dancinha do Henrique? O que as mulheres estão doidas? Foi tenso. Se você gostou da música ou não? Tá cada dia mais difícil, viu, pra nós. Tá difícil pra gente, viu? Ah, tá difícil pra vocês, turma. A gente que é casada, é difícil. Aliás, eu não sou casada, né? Ah, entendi. Pegue o plano. Então comenta aí abaixo, deixa eu dar um like, se inscreve no canal. E ó, tchau! Obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Tchau, Blau. E ó, tchau!